Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarini e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de Rust, galera. Dessa vez vocês vão conferir mais uma série começando. O começo, o princípio, o início, tudo o que vocês querem dizer como começo, cara. O servidor se chama RevolutionBR, é um servidor da comunidade. Por que que eu tô jogando nele? Porque o servidor oficial brasileiro FacePunt de São Paulo está com um problema. O servidor, cara, ele tá fora. Quer dizer, ele tá online, mas ninguém joga mais nele. Pouca gente, ele tá com um host horrível. Não dá pra jogar, tá tendo muito atraso. Eu tentei gravar nele, não consegui, cara. Tentei gravar mais cinco vezes. Pode ser, me mostra a região, pode ser? Mais ou menos, só pra ver saber onde que é. Esse camarada aqui é o Sloan, tá me ajudando, cara. No começo, ele viu que eu tava online, me chamou pra casa dele, pra base dele. Me deu alguns equipamentos, uma arma, roupa, colete, metal e madeira, cara. E porta. Vai ajudar muito no começo. Já está ajudando muito no começo. Isso tudo é deles. Certo. Subindo aí, né? Tá, tudo bem. Eu vou fazer vizinho de vocês, cara. Queria saber mais ou menos uma posição onde a galera pudesse, tipo, meio que encontrar. Pra fazer uma comunidade aqui do lado, de repente. Não sei se pessoal... É isso que eu tava pensando em fazer, na verdade, cara. A gente fazia uma comunidade aqui. Chamar os aliados, tá ligado? Na região, chamar a galera, fazer os aliados. Vamos fazer isso então, mas eu preciso dar um ponto de... De chamada pra galera, mais ou menos. Preciso saber qual lugar que é bom pra eles encontrar. Porque aqui... Eu não sei dizer nada, tá ligado? Daqui, pelo menos. Aqui tem bastante pedras. Se você ver ali, já tem umas três, quatro, cinco pedras ali, ó. É verdade, é verdade. Tem sim. E pra cá tem alguma coisa, cara? Tipo, pra pegar o globo é só subir aqui? Essa direção... É, exatamente. Você sobe aqui... Aqui é a montanha. Você pode passar ali pela montanha. Sem precisar passar por dentro da nossa base. Ah, tá. Aí ali você tá vendo ali as... As antenas ali? Você consegue ver daqui as antenas? Tô vendo, tô vendo a antena sim. Satélite? Tô, tô vendo. Pois é. Então tá bem localizado. Ah, então delícia, cara. Delícia. Eu vou fazer aqui então. Segue bem aqui, pra você ver o aeroporto. Tá. Esse servidor aqui é o mesmo que o oficial, só que é... Uma empresa que tá hosteando, né? Uma pessoa... Uma empresa, sei lá. Sim, exatamente. Ele é Vanilla. Ele é todo original. Ele não tem nenhuma modificação. É tudo igual o São Paulo mesmo. Ali, você consegue ver... Deixa eu ver. Você consegue ver aquelas construções bem ali, à direita? Ali é o aeroporto, ó. Tem umas construções ali. Lá, não coisa lá. Tô vendo o aeroporto. Ah, interessante, cara. O aeroporto tá pra direita. A antena tá pra esquerda. Atrás desse morro tá o globo. E pra lá também é o rio. Porra, legal. Aqui é um bom lugar pra fazer a base, cara. Essa região aqui. Beleza, Sloan. Eu vou fazer minha base por aqui. Aí você pode fazer... Tranquilo. O que você ia falar? Pega aqui um armário também. Eu tô com quatro armários aqui. A gente vai colocar armário lá de fora da base. Os caras tão me chamando pra ir lá. Beleza. Aí você já coloca o armário pra você. Tá bom. Tá ótimo, Sloan. Obrigado pela tua ajuda no começo, cara. A gente vai se falando aí. Somos vizinhos. Você, na verdade... É o primeiro da comunidade aí. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo a comunidade, cara. A gente joga... A gente joga aqui no clã. São sete. Então quem atacar você, a gente vai ajudar. Então... Então beleza. Eu também ajudo da minha maneira. Ha ha. Valeu, cara. Beleza. Então é isso aí, né? A gente vai conseguir construir de boa. Eu vou voltar aqui. Valeu. Valeu, Sloan. Bom, galera. É isso. Vocês entenderam mais ou menos aonde que a gente tá? Servidor BR Revolution da comunidade. Tem 100 slots. Totalmente brasileiro. Tem a galera... Gente fina. E quem quiser, cara. Pra treta também. Vem aqui. Esse vai ser o nosso lugar da comunidade. Eu vou montar minha base por aqui. E vou mostrar pra vocês depois a base pronta. E pra onde a gente vai, cara? Vamos pra treta, porra. Vamos pra treta. Vamos fazer junto a comunidade. Pra gente se ajudar. Tô preparando aqui os mantimentos. Tudo que eu preciso. Tem árvore pra direita. Tem pedra pra caramba. Tem rio. Tem animal. Tem radital. Ou seja, tem tudo pra gente. Eu não tenho nada de blueprint. Deixa eu ver se tem alguma coisa de aprendizado. Nada de blueprint. Vou ter que aprender tudo novamente. Mas tudo bem, cara. Faz parte. Servidor oficial tá off por enquanto. Off é entre aspas, né? Tá com um ping horrível. O host dele tá horrível. Não dá pra jogar. A gente vai por aqui, meus irmãos. Vou montar a base aqui. Opa! Quem aí? Quem é que tá aí? Opa! E aí, vizinho? Tô fazendo... Como é que é? Como é que é? Andarilho? 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 Copy that. Ah, e aí, e aí, andarilho? Beleza, cara? Tu não consegue ver meu nome, não? Delícia. Obrigado, cara. Meu vizinho. São meus vizinhos. Tô fazendo minha base lá da tua aqui, cara. Vem aqui, cavalinho. Preciso de sua gordura pra fazer uma fornalha. Não leve a mal, ok? Não, foge não. Não, foge não, cavalinho. Foge não, cavalinho. Droga. Droga, droga, droga. Pega a flecha. Vai. Cadê ele? Foi lá pra trás. Safado! Calma. Calma, cavalo. Ele tá na água. Tadinho morreu na água. Vem. Vem, cavalo. Vem, cavalo. Isso. Vem, delícia. Ossos. Gordura. Quero gordura. Pouca gordura, não é suficiente. Ah, você. Vem, mega... Não, calma, calma. Não vou me assustar. Nossa, ele foi embora. Meu Deus. O começo é muito complicado. A vida do Rust é complicada. Mas é divertida. Ó, um javali aqui, cara. Delícia. Delícia. Duas vezes. Vem. Cordura também. Isso. Isso. Boa. Falta outra gazela aqui. Cavalinho. Calma, cavalo. Errei. Acertei. Tomou, tomou. Toma. Ah! Delícia. A caçada. Ih, o cara... O bichinho morreu aqui. Dois. Dois em um. Que isso, cara? O cavalo matou o veado? Como assim? Mas tudo bem. Tudo bem. Bom pra gente. A gente precisa de gordura, cara. Pra poder fazer a fornalha, pra começar a queimar as pedras. Fazer minério, pra poder melhorar a nossa casa. Fazer arma. A chave do print. Bom, galera. Eu queria mostrar pra vocês o lugar que a gente vai ficar, né? Então, conforme eu havia dito, já comecei a minha base por aqui, tá? Minha base é aquela ali, vermelhinha. Então, vocês querem fazer essa região aqui, pra vocês fazerem a base. De vocês, sejam todos bem-vindos, cara. Tem muito espaço, muito recurso, pra todo mundo poder usufruir o quanto puder nesse servidor chamado BR Revolution na comunidade. Não é oficial. É na comunidade que você encontra ele, tá? Não tem modificação. Não tem mais XP. Não tem TP. Kit. Essas coisas todas. Não tem nada disso. É normal. Só que é hosteado por uma outra... Não oficial, né? Por uma outra pessoa. Empresa, seja lá o que for. O sping tá legal. O host tá legal. Até agora. E deixa eu matar aquele cavalo enquanto falo com vocês. Então, basicamente isso, cara. Pra isso que serve a comunidade. A gente vai fazer... Tentar fazer igual da outra vez. Que a gente se encontra... Calma aí. Calma aí. Só tô com uma flecha. Que a gente se encontra aqui. Não tem madeira? Não tem nem madeira pra plantar. Que a gente se encontra. Todo mundo joga junto. Faz um grupo legal. Vai pra treta junto. Ó, tá ali. Calma, cavalinho. Calma, calma. Tem que dar um headshot nele. Senão já era. Eita, cacete. Tá garanhão, tá garanhão. Aí, errei o tiro. Acabou a munição. Droga. Vem, garanhão. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Toma, safado. Beleza. Beleza. Consegui. Consegui. Achei que não ia conseguir. Preciso de muita gordura, cara. Eu preciso fazer muita munição também. Eu tenho que achar blueprint, cara. Então a próxima etapa vai ser achar blueprint. Porque aqui a gente não tem nada de conhecimento. Eu consegui fazer aquela casa com fragmento de metal. A casa tá bem protegida. Graças ao clã Gab e os caras daquela base enorme ali. Os caras me ajudaram no começo. Viram que eu tava entrando aqui no servidor e falaram. Pô, tu quer alguma ajuda? Eu falei. Pô, eu aceito, cara. Eles me deram material pra começar. Os caras foram muito gente fina. Então quem quiser, seja muito bem-vindo, cara. Já temos uma pequena comunidade aqui, né? Minha casa com os outros caras. Então já formou uma vizinhança. Vocês são muito bem-vindos. Vamos em frente, meus irmãos. Muito obrigado pela participação de vocês, galera. Nos vemos aqui na comunidade. Fiquem bem. Um forte abraço. Um forte abraço.